E aí galera, aqui é o Abcinto, pra vocês pro game bem maneirinho, galera aqui é o S-Ranky Lite Que seria ele? Ele é o Ranky Up, quem já não viu, eu vou fazer a divulgação de server de Ranky Up aí Que é aquele que você minera, consegue o dinheiro, depois troca de classe pra A pra B, B pra C, C pra D e por aí vai Eu vou fazer dois vídeos galera, nesse daqui eu vou ensinar as configurações e vou mostrar como criar dentro do jogo No outro vídeo eu vou ensinar como você fazer uma mina, a mina vai resetar sozinha, a mina vai colocar a T pra resetar E a permissão de A pra B, tipo, eu tenho a mina A, eu não posso minerar na B, eu não posso nem entrar na B Entendeu? Tipo, dar um limite assim, fazendo as duas em outro vídeo Vai ser em seguida esse aqui, vai sair um dia esse aqui, no outro dia já vai sair outro Então vamos lá, primeiro esse daqui, eu vou descer aqui, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Tem um vídeo demonstrativo dele, de Ranky Up Ele é compatível, Permission X, Group Manager, B Permissions Tá vendo aqui, Z Permissions e SQL Permissions, que tá na configuração Preciso do Vault funcionar, sempre tem a Vault Vamos descer aqui, aqui tem as mensaginhas Aqui alguns screenshots, mostrando ele, ó, em um serve, Deluxe Prison, tá vendo? Ele foi usado em Prison, sai essa parte de baixo aqui, ó Onde você vai minerar pra conseguir o dinheiro pra depois trocar de Ranky Tem várias imagens aqui Vou dar uma paradinha pra dar uma olhada ali Aqui servers, que tem ele que está usando esse plugin, ó Tem bastante server aqui Deixa eu baixar, aqui comandos de Players Ranky Up, tá? Ranky Up e Rank, tá vendo? Pra ver, resetar e tudo mais Aqui comandos de Admin, que é o que eu vou mostrar dentro do jogo pra vocês Aqui as configurações, ó Que eu vou mostrar também aqui Tem configuração, Ranky Up, L, Mensagens e Múltiplos, tá vendo? Hum, deixa eu ver isso aqui a parte Isso aqui também é, aqui o Squarebird, como mostrar E aqui os API Dele, tá vendo? API classe e tudo mais Eu vou minimizar aqui No PermissionX, né? Depende do plugin de permissão que estiver usando Eu vou abrir ele primeiro aqui, ó Permission, eu criei as classes, ó, tá vendo aqui, ó Classe A Aqui embaixo, classe B C D E por aí vai Se eu for criar, você vai ter que fazer assim Admin até o Z Depende, se você quiser fazer a mina até o Z Mas a maioria dos servers que tem Ranky Up até o Z Fora o seu, tem do seu membro, seu VIP, seu moderador, seu admin Entendeu? Só que esses grupos, admin, moderador e tudo mais Você vai ter que colocar lá pra baixo Porque quando ele entrar no server, ele vai entrar como A Entendeu? Ele vai pro B, C Aí aqui pra baixo vai ter Aqui tem youtuber, dono, tá vendo? Admin Você vai descendo pra baixo Eu vou fechar Agora eu vou fechar isso aqui E abrir as configurações Do S-Ranks Lite Primeiro de tudo, aqui em cima tem Use SQL Permission Que é o outro plugin de permissão Tá falso, deixa falso Se eu estiver usando o Permission X ou o Group Manager Aqui o comando, ó Server Name, o comando Aqui o preço, o que custa Tanto que custa pra mudar de Rank, ó O que você tá aí, o depois e o preço, tá vendo? Tá tudo aqui, se eu deixar assim mesmo Não precisa mexer nessa parte Aqui o que eu te dou, o tempo Pra você dar outro Rank, ó Eu dei Rank agora Depois de 5 segundos Vou dar Rank de novo Você pode aumentar aqui pra 300 segundos Aqui eu sei que decide Essa parte aqui é do Square Bird Que é o dos Rank, que vai precisar direito O dinheiro aqui, essa parte aqui, ó Rank atual Seria Rank A O próximo Rank Que é o Rank seguinte aqui Que seria o B Aqui o tanto que custa pra você trocar de Rank E aqui o dinheiro, que seria o seu dinheiro Entendeu? Aqui eu coloquei isso aqui, galera Era pra ver se funcionava Mas não funciona Essa parte aqui, tá vendo? Tentei dar uma traduzida Mas sempre que você traduz Ele volta ao normal Então você pode deixar normal Essa parte aqui Eu vou descer aqui Esse sistema de bar aqui Desativar em mundo Tá vendo? Eu quero que não vai funcionar Em World Nether E nem em The End O plugin de Rank Aqui embaixo Aqui embaixo Um Square Bird pra Staff Tá vendo? E aqui o sistema de dinheiro Aqui é mil Aqui é milhões Bilhões E trilhões Aqui seria o dinheiro E quadrilhões Tá vendo? O dinheiro do Rank Eu vou fechar aqui Não vou salvar não Depois eu altero Aqui são as mensagens Aqui eu acho que você pode traduzir Modificar e traduzir Tudo que tá aqui dentro De todo o sistema de Rank Up Tudo aqui Vou fechar Aqui múltiplo servido Pra multiplicar o seu dinheiro Alguma coisa assim Já tem a permissão própria Aqui já Priority 1 Tá vendo aqui? 2.2% Eu tenho permissão Então você vai liberar Para os seus VIP aí Coloca aqui os VIP aí Também no marotinho Pra pegar o Rank mais rápido E essa última aqui tá vazia Porque eu nem acho Que eu nem criei ainda Tem que criar Pra depois aparecer Alguma coisa ali dentro Agora eu vou mostrar pra vocês Galera como funciona Dentro do Minecraft Aí galera Entramos aqui Como vocês podem ver Eu tô no Rank A Que parece aqui Aqui lá Direitamento do Create Rank É o Rank atual Embaixo aqui é o próximo Rank Como eu não tenho Eu não criei ainda Eu tenho que criar Não apareceu nada Aqui o preço Pra mudar de Rank E aqui o balance É o dinheiro que eu tenho Eu tenho 5 bilhões Está barra money Aqui ó Vocês vai ver Tá vendo? Tem um monte de número Malucão ali Que eu tinha pegada Pra testar outro plugin Mas vamos lá então Primeiro comando Pra você criar S-admin Create Rank Up Tá vendo? A e B O que seria isso? Você ir do Rank A Pro Rank B Pro próximo Entendeu? E na frente o preço Eu vou colocar Mil Tá vendo? Vai custar mil reais Me trocar de Rank Do A pro B Aí pro B Pro C Do B Pro C Você pode colocar 2 mil 3 mil 4 mil Aí é o que você decide Entendeu? Vou dar um Enter aqui Aí apareceu Já criou Do lado direito Você pode ver Apareceu A e B Agora eu vou O Player Océis O Efeito Que vai fazer O Efeito que vai fazer Quando o seu pad Rank Atavari O Orquim vai ser Um fogo muito louco Que efeito Tá vendo? E SPAW Quando você mudar de Rank Você vai direto pro SPAW Aqui já tem o sistema de permissão X Packs, User, Player, Grupo ADD, Rank que está agora Está vendo? Aqui está agora E aqui embaixo seria o para remover Eu vou Você criou aqui Criou esse daqui Agora eu vou criar o outro O do B para o C Vou colocar 2000 Está vendo? Do B para o C Vou dar Enable de novo Aqui Enable B para o C E eu vou criar o do C para o D C para o D Vou colocar 3000 Está vendo? Coloca 3000 Dá um Enable aqui também C para o D O texto vai se fazer tudo isso, galerinha Se você for fazer o seu aí Vai demorar Mas no fim compensa Vai ficar muito top Eu vou dar Rank Up Para mostrar para vocês como está funcionando Vou digitar aqui Barra Rank Up Deitar Rank Up Rank Up de novo para confirmar Pronto Fui dentro da portada principal de novo Aí apareceu Agora estou no Rank B Eu preciso de 1.1,99k Para virar do B para o C Entendeu? Seria a mesma coisa Rank Up Dá de novo Rank Up de novo Pronto 2000 2.988 Ou 3.000 Está vendo? Nunca é exatinho ali Para mudar do C para o D Esse negocinho que você vai, galera Para cá O seu spawn seria o padrão Agora que eu falei para vocês no começo do vídeo Que eu vou fazer o da mina Eu vou criar minha mina lá na frente ali Está vendo? Só que não vai ser nesse vídeo Eu vou criar ela lá na frente Porque vai demorar para caramba fazer isso Vou fazer do A para o B Para mostrar para vocês as permissas Todos os comandos Vai precisar do WordGuard também Então eu vou fazer agora o vídeo Eu vou gravar E amanhã vai sair o vídeo para vocês aí Se gostou, galera Dê seu joinha Se favorito Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Curte a fanpage Se inscreve no canal Vou acompanhar todos os vídeos São 3 por dia A meia-dia e-mail Tem service 6,5 Proguinha 3,6 Tá legal Você era muito louca E falou, galera